Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL How longom is your friend there It happens to beиком with people And to burienie of Chalakesses And to keep our children And to figure all the reasons We have a salt in the evening I want some pain And all the air Bless the Creator e eu venho para a sua vida. Você é um grande abraço e abraço para todos nós. Obrigado por assistir! Obrigado! Boa noite! Boa noite! Se você gostou do nosso livro? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou um grande amigo e os professores que estão fazendo o trabalho. Eu sou um amigo e os professores que estão fazendo o trabalho. Eu sou um amigo e os professores que estão fazendo o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e gostem de vocês. Meu nome é Estahual, eu sou um amigo e eu sou um amigo. Como é que você conhece o trabalho? Hoje eu estou abrindo do Updere. Nosso dia tão bom. Nas quais estão lá, eu consigo ir com a sua maneira. Um dia quando está atrás, eu vou me ver com. É o tipo de trabalho, eu vou te falar. Nós vamos lá, nós vamos lá e vamos lá. Eu estou tentando com o lejo de我們的 kutaba, porque eu sou o trabalho para a minha filha. Elas são novas mais interessantes de seus livros e estão níveis. O que vocês têm é gostoso que essas louras? Vocês, você é muito gostoso? Será que você acha que a repetition do artério? Por que você recebeu o projeto? A vez por que eles me enxeram, esse vídeo me nas jegyasas Eu estou convidado ao lado de todo o lugar para entrar no livro e toa das worshipeiras. Eu estou convidado ao lado do trabalho aqui. Eu estou convidado ao lado do trabalho. É só um vídeo para vocês com uma história que eu estou usando o livro aqui. É isso que você deseja su povo que nós estamos aqui. Eu estou convidado ao lado do trabalho aqui. Obrigado por assistir A CIDADE NO BRASIL 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 o Alpashyarrojee Bastyrou e o Galei Valade irá. Para dizer, o Piemangá é uma das Piemangá do Pará e de um artigo deias as Gado que o Quality Gabouticus fazemos um Păr DEJAKTABIA. E a partir do rup TP, Rija Gaboutas, o Păr December dia, ele vai alcançar. Carta-feira Carta-feira E aí O Santo Jesus Eduardo, o que você tem o que a gente tem o que fazer? O que a gente não estava, se derrubando do Nassim? Porque o governo dele foi a capital do Nassim e terremoto aqui, e porém, quem mais rende que as pessoas que gostaram de aprender, O que é o que é o que é? e a gente não pode fazer isso. Todos os outros, não pode fazer isso. Primeiro, a programação é a reforma do jogo. E a gente pode fazer isso. A questão é que a gente tem que fazer isso. 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 O que é isso? Então, eu quero agradecer a todos vocês e agradecer a todos vocês e agradecer a todos vocês. Não é bom ver o minuto quando eu saio de Deus. Eu gosto de ver o meu nome. Para fazer a sua vida, o que eu acho que é o que eu faço? O que é o meu nome? O que é o meu nome? Eu devo ver com os filhos, eu devo ver com os filhos. Eu devo ver com os filhos, eu devo ver com os filhos. Eu devo ver com os filhos, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Amém. 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 Eu não quero que eu não me peguei. Firmão, firmão, eu não me peguei. Que que você não me peguei? Mamo, eu peguei. Mamo, eu peguei. Cuidem e vai. Mamo, eu não me peguei. Peguei. Mamo, Mamo. Mamo, eu peguei. Eu não me peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. A gente vai fazer um momento. Você pode ir. Eu peguei. Eu peguei. Não é outro. Eu peguei. Eu sou um homem, eu digo que você está indo para uma cidade de Rachutari. Eu vou dar um homem para você. Quando você está indo para uma cidade de Rachutari. Eu vou dar uma palha. Eu vou dar uma menina de Rachutari. Eu sou muito feliz. Arabe, arabe, arabe. Arabe é muito feliz, para que você está indo para uma cidade. De como os policiais viu? Maestra... Agora isso pode ser mas saudades... Os filhos estãomando aquelas... Ainda ali é jangan lhe dar alization... Tem gente que dizem como não! A CIDADE NO BRASIL 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 Segue a palavra 10 dias que não nos palabra. Segue mais uma vez. Segue mais uma vez. Vamos lá. Tem que ser mais tarde. Quem pode ser mais tarde? Tem que ser mais tarde? Semana É. Semana É. Se você não tem a vida em Jumara Kadhi? Jumara 32 Se você não tem a vida em Jumara 32 Até Jumara 32 você não tem a vida em Jumara Kadhi? Jumara 32 Doçado, sirudo Doçado, sirudo Avalho, Jorgão Avalho, Jorgão E co-díblope a Albuqueria Jumara 22 Jumara 22 a vida em Jumara 21 Jumara 21 Para melhorar você, Jumara 21 é o que é? O que é isso? Um bom dia. 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 Se você não vai? 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 Bem... Eu não vai? Como você? Como dezessem? Você não vai? Ibrahim você é um homem que você está falando? se você está falando assim você está falando assim você está falando assim você está falando assim é bom não precisa não precisa sim Deiaria Ibrahimi Deiaria Ibrahimi Deiaria Ibrahimi Jezaid Fon Eu sou de uma semana de jumaar de hoje 24 24 24 24 Vamos lá para que você se transforme. Você está em torno. Não, você está em torno. Veja alguém se torne em Louisa. Não é? Raya Raya, muito bom. A pessoa não pode vir a boca. Não pode vir. A pessoa não pode vir. Eu vou fazer uma pessoa que vai vir a boca. Eu vou vir a boca. Eu vou vir a boca. Eu vou vir a boca. Obrigado por assistir! Se você quer poder fazer um processo de segurança. 5 ou 6! 5 ou 6? Mas não é o que você quer. Para você poder fazer um processo de segurança. O que é o que você quer? Agora você? Nersin, você quer dizer que está em um lugar mais bom. Você quer dizer que está em um lugar mais bom. Então você quer dizer que está em um lugar mais bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque é isso. O que é isso? O que é isso? 28 dias. 28 dias e cada 4 anos, não é 20 dias. Não é 20 dias. Eu tenho um pedido para você. A vontade é uma vida. Eu sou um cuidado com você. São questões para você. 23 dias. 23 dias. 2 dias. Todos os dias que foram feitos são os dias de Ifkol. Eu quero dizer que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer muito mais uma pesquisa. Eu vou fazer duas pesquisas. Então, eu vou fazer isso. Eu não vou fazer pesquisa. Não vou fazer isso. Eu vou fazer duas pesquisas. Eu quero fazer todas as pesquisas, Eu vou fazer uma pesquisa mais uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa. Vamos lá? Você quer dizer que você conhece? Você conhece? Sirona Você quer dizer que você vai para o marido? Você vai para o marido? Você quer dizer que você vai para o marido? Marido? Não Marido? Mas o marido é, marido. Isso está bom. Você quer dizer que você conhece? Você quer dizer que você vai para o marido? 188. 188. Não. Você quer dizer? Você precisa de Musa e umaància? Você quer dizer que awing a sua terra? Isso é verdade. A gente não sabe de nada. Vamos lá. A gente não sabe de nada. Você é o que você sabe de Moussa? Não é de Moussa. Quem é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não.